Meio dia 17, uma ótima tarde pra vocês, uma ótima semana pra todos que estão aí em casa. Obrigada pela companhia diária aqui no SBT e você. Um beijo grande pra todo mundo que tá assistindo, pra família toda aí que tá juntinha na sala, curtindo o nosso SBT interior. Bem-vindo a mais um programa feito com muito carinho pra vocês, viu? E minha roupa também foi escolhida com muito carinho. Eu quero te mostrar essa blusinha linda aqui, ó, é da Lelys Blanc. Pois é, e a calça da 4One. Essas marcas aqui e muitas outras você encontra na Karina Moro Outlet. Gente, é um novo conceito de Outlet aqui em São José do Rio Preto. Eu não me canso de te falar pra você ir lá conhecer a loja, porque é show. Você vai encontrar roupas de marca com até 85% de desconto. Então, ó, aquelas que você tem dó de gastar no shopping, lá você compra, leva pra casa de sacola. Aproveita, Rua Independência 3510, tá? E, ó, quero te contar que nesse final de semana que passou, nós do SBT interior, junto com o Complexo UMA, fizemos um evento lindo, deixando o outubro de 150 mulheres muito mais rosa. E a gente vai te mostrar agora a matéria, como é que foi. 150 mulheres que aguardavam na fila da Rede Pública de Saúde tiveram, nesse sábado, o exame de imagem adiantado para conseguir um diagnóstico precoce. Foi a ação Outubro Rosa, feito pelo Complexo UMA. Essas mulheres estão recebendo o ultrassom de mama, pra poder fazer o diagnóstico precoce, ou ficarem tranquilas, que isso já gera um bem-estar pra paciente. E essas pacientes já saem com os exames, com os resultados de exames hoje mesmo, e as que necessitam já têm uma consulta marcada. O exame é rápido e indolor. E essa agilidade no diagnóstico é fundamental para o combate à doença. As pacientes que estão hoje aqui são, na maior parte das vezes, essas mulheres que já tinham alguma alteração e precisavam de ultrassom pra terminar o diagnóstico. É essencial que o diagnóstico seja precoce. Quanto menor tal tumor, quanto mais rápido a gente diagnostica, os tratamentos ficam menos agressivos e mais eficazes. Para a Rede Pública, essa ajuda no atendimento é de extrema importância. A gente agiliza e consegue tratar várias mulheres com tempo hábil, né? Ela não vai ter que ficar esperando uma consulta, ela não vai ter que ficar esperando, às vezes, meses, por um exame. Então é de extrema importância. Eu teria que estar levando o exame pra estar agendando a biópsia ainda. Isso demoraria, no mínimo, uns três meses pra ser feito. E hoje aqui foi tudo num dia. Fiz o exame, já saí, vou fazer semana que vem a biópsia. Muito rápido. Depois de receber o resultado do exame, as pacientes tinham um café da manhã e um espaço para cuidar da autoestima. Ah, eu achei muito bacana, assim, sabe? Pra autoestima, tudo. A gente, às vezes, vem tão apreensiva e acaba saindo daqui feliz. Pra Lojas Livre é uma grande satisfação apoiar essa iniciativa e ser presente nesse momento. Porque é um momento que nós trabalhamos a autoestima da mulher. E Lojas Livre é nada mais é que autoestima. Esse é o grande sentimento que a gente tem. Muito bom mesmo as mulheres se cuidando, não só em outubro, mas o ano todo, né? E essa ação vai continuar aí em novembro também, viu? Aguarde que vem bastante novidade pela frente. E, gente, vocês lembram quando eu fiquei doentinha, que eu fiquei internada e tudo mais? Nós fizemos um programa a respeito da gagueira, né? E hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então, a gente resolveu voltar nesse tema hoje, falar um pouquinho mais. Porque naquele dia a gente teve muita pergunta, muita gente interessada no assunto. Então, hoje, como é o dia, a gente retomou pra falar mais um pouquinho o que é a gagueira e como é conviver com a gagueira. E por isso que eu tô com os meus convidados aqui, Tiago de Gasperi, que ele é gastrônomo, tem 36 anos. E a Michele também, que é formada em letras e é missionária. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tudo ótimo. Os dois sofrem com a gagueira. Posso dizer assim, sofrem, convivem, vamos dizer assim, né? Tiago, você sempre foi gago desde pequeno? Sempre, sempre fui gago. E como é que é conviver com a gagueira? O que mais te irrita e você tira de letras, brincadeiras que acontecem? Não, hoje em dia eu lido bem com isso, né? Eu não me incomoda tanto como me incomodava quando eu era mais jovem. Mas o que mais irrita, acho que um gago, é completar. A pessoa fica falando. O que é que você... Fala logo. Tá, não, tem que ter paciência. Já fica a dica pra todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que atrapalha muito. A gente acaba ficando mais tenso e aí não consegue falar mesmo. E quando pressiona é pior? Vamos supor, vocês estão aqui hoje na TV, né? Não é um ambiente comum pra vocês, é uma coisa diferente. Tem um nervosinho, aquela coisinha e tal. Você já veio uma vez, mas a Michele é a primeira vez. Com essa pressãozinho o negócio piora? Ah, piora. Piora, é mais difícil. É mais difícil. Mas Michele, me conta uma coisa. A Michele acabou de me dar aquele CD que tá ali, ó. Que é ela que canta. Mas como é que é gaga e canta, Michele? Como é que é isso? Então, você vê que é incrível isso, né? Então, dos sete anos descobri que tinha gagueira, né? Minha família descobriu. E eu canto desde pequena, né? Dessa idade mesmo. Então, pra cantar, não gaguejo, né? E a gente foi... Eu, no caso, já fui me adaptando ao público, a como falar em público. E é um desafio muito grande, mas é muito bom. E te irrita isso que o Tiago falou também? Você tá tentando lembrar uma palavra e a pessoa fica tentando adivinhar aquela palavra? Sim, sim. Parece que tá apressando, né? Vai logo, fala logo, né? Parece que vocês esqueceram a palavra, mas na verdade não é. Sim, na verdade não é. Porque não chegou ainda na língua. Eu já falei. Não pode fazer isso. Não pode. Eu vou me segurar aqui, Tiago. Vou me segurar. Hoje a gente vai falar de bullying também. E aproveitando, misturando os dois assuntos, vocês consideram que sofreram bullying, talvez, na adolescência por causa disso? Ou na minha época era tiração de sarro, né? Sofreram isso também ou não? Eu sofri bastante, né? Tinha muito, principalmente na escola, tinha situações bem constrangedoras. Ficavam te imitando? Sim, muito. Tirando o salto. Você também, Michele, ficava imitando. Mas você não parece que é dada, Michele. Então, eu sempre fui muito brincalhona. Você pensa muito, parece, antes de falar? Na verdade, eu tive um alto controle. Eu fiz terapias, né? Várias vezes. Então, eu fui aprendendo também a ter um alto controle. E não tem uma regra, né? Nada assim. Algo muito pessoal. Mas eu não me lembro de ter tido problema quanto a isso. Porque eu sempre fui muito brincalhona. Então, eu sempre acho que levei muito na esportiva. Acho que é uma das melhores maneiras, não é? Você também, Tiago? Ou você já fica nervoso? Você não gosta que brinquem com isso? Dependendo da situação, né? E da pessoa que fizer da brincadeira, até eu levo de boa. Mas quando eu percebo que a pessoa está fazendo por maldade, aí... Aí tem gente para tudo, né? É verdade. Agora, eu quero saber o seguinte. A gente vai falar agora sobre umas simpatias. Já que vocês gostam de brincadeira, não... E aqui é tudo brincadeira do fundo do coração. Vocês já ouviram falar, né? De várias simpatias para curar a gagueira. Gente, ó... Eu estou falando que é simpatia, tá? Eu não estou ensinando isso para ninguém, tá? A gente perguntou para os nossos telespectadores no nosso WhatsApp se vocês conhecem alguma simpatia para curar a gagueira, né? E, gente, choveu de dica de simpatia. Daí a gente vai falar algumas e eu quero saber se vocês chegaram a fazer... Se quando vocês eram pequenos a mãe de vocês fazia alguma dessas coisas aí, tá? Vamos colocar a primeira, ó... Que é da Andréia de Birigui. Olha o que a Andréia fala. Minha avó dizia que tinha que dar um susto bem grande no gago que ele se curava. Obrigada, Andréia, pela sua participação. E aí, já fizeram isso? Já ouvi dizer... Já ouvi dizer sobre isso. Sempre me lembro dessas histórias assim que as pessoas falam. É tudo bobeira, né? Vocês acreditam nisso? Não, eu não acredito. Já fizeram? Comigo, essa do susto... Nunca deu certo, né, Tiago? Assim, está gaguejando aí, né, de repente... Fala logo! Ai, que horror, gente! Você mete um soco, né? Vamos ver, tem mais simpatia aí pela frente. Agora? Ai, meu Deus do céu! Olha lá, o que é a nossa querida Hélia de Andradina. Hélia, muito obrigada! Ela diz o seguinte, a simpatia que ela conhece é quando ele está gaguejando, você bate com uma colher de pau, não com força, ela deixou claro, para não machucar e fiz com meu filho. Bate com uma colher de pau onde? Na cabeça? Na boca? O que é isso, gente? Nas costas? O professor também quer nas costas. A mãe de vocês já bateu com a colher de pau nas costas de vocês? Não. Não chegou a tanto? Não. Elas só levaram o quê? Não? Médico, fono, o que elas fizeram? Comigo eu não lembro de passar por essas simpatias assim, não. Ainda bem, né, Michelle? Foi muita oração mesmo, eu acredito, né? Você já fez? Mas eu, meu filho foi num sítio e a tia do meu esposo pegou um pintinho, colocou na boca, quando pia, é. O teu filho também é? O meu filho mais velho, tem 10 anos, tem a gagueira. Tem também. Eu me lembrei agora disso. Olha só. Você tem filhos, Tiago? Não, não, não. Não? Não. Então, vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo depois o pintinho que anda. Ai, meu Deus. Vamos ver, olha lá. Agora é o Guilhomar de Botuporanga. Ele conversou com a gente e disse que a simpatia que ele conhece é, você pega uma caneca com água, quando o gago estiver falando e gaguejando, daí você joga água no rosto dele que ele vai se assustar e vai passar gagueira. Gente, que absurdo, Guilhomar, onde é que você ouviu esse negócio aí? Imagina fazer um negócio desse, gente. É o susto, né? É o susto de novo, você agora é com água gelada. A gente merece, né? Mais uma rapidinho, ó. A Erika... Pode colocar? A Erika de Oswaldo Cruz, ela disse que a minha finada avó contava aqui pra curar gagueira. Olha lá, você tinha que pegar um pintinho bem novinho durante sete sextas-feiras e colocar pra piar dentro da boca da pessoa. Depois podia ficar tranquilo que nunca mais ia gaguejar. Gente, não, e vocês viram o detalhe, né? Durante sete sextas-feiras. Você fez alguma coisa dessas? Não, nunca. Nada? Não. Nada? Não, nada. Eu fiz um tratamento psicológico quando eu era adolescente, mas nunca fiz nenhum tipo de... Você pôs pintinho na boca só do seu filho, né? Na sua... As tias lá do meu esposo fizeram isso, mas foi muito engraçado no momento, né? Ele deu risada, né? Mas não foram sete sextas-feiras. Ah, então por isso que não deu certo, Michelle. É, tudo sete sextas-feiras. Daqui a pouco eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês, viu? Porque, ó, gente, eu vou conversar agora com a Erika Piccoli, que é fonoaudióloga e vai explicar agora o que que realmente é a gagueira. Tudo bom, Erika? Bem-vinda, viu, programa? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo bem. A gente tá aqui brincando, né? Descontraindo. Os dois são muito gente boa, toparam vir falar com a gente. Mas agora falando do lado sério da coisa, o que que é a gagueira finalmente, Erika? É emocional, é físico, é o que? É uma doença, é uma... O que que a gente pode dizer? A gagueira, ela é uma alteração, um distúrbio no processamento neuromotor da fala. É na fala, então. Na fala. E ela é caracterizada por interrupções involuntárias da fluência. Certo. A maior parte dos casos, ele vem de origem genética, ele é hereditário. Por isso que o menininho dela tem, então. Isso. Então, já se conhecem alguns genes que são marcadores pra gagueira. E é difícil a gente pensar em cura na gagueira, porque a gente não pode dizer que ela é uma doença. Certo. A gente não tem um fator patológico que cause a gagueira. Então, não existe... Não é cura pra gagueira. A gente tem tratamento e melhora bastante. Essas simpatias que a gente mostrou agora, nada disso funciona, né? Não, não funciona. São só coisas populares mesmo, porque o pessoal tem remedinho pra tudo, né? Não tem jeito. Não dá certo. Porque é de origem neurológica, né? E quando que uma mãe percebe que o filho vai ter a gagueira? Com que idade? Logo que ele começa a falar, ele já tem probleminha? Isso. Sem dificuldade? A gagueira do desenvolvimento, ela inicia em torno dos dois, ela pode aparecer dos dois aos cinco anos de idade. Então, ela começa junto com o desenvolvimento de linguagem, tá? Mas a gagueira, ela pode aparecer em crianças que também não vão desenvolver a gagueira crônica, como a gente está vendo. Então, de cada, por exemplo, cinco crianças que gaguejam na infância, apenas uma é que vai permanecer com a gagueira crônica, persistente. Tá, entendi. Então, quer dizer que não é porque está começando a falar, que às vezes é uma palavrinha ou outra, que a criança é gagueira. E pode acontecer de não ter ninguém na família gaga e, de repente, nascer uma criança com o problema? Pode aparecer, sim. Geralmente, tem algum caso na família, mas podem aparecer casos que não tem ninguém na família. Aí, a gente investiga se tem alguma alteração neurológica, como se é hipóxia durante o nascimento, sabe? Podem ter sido outras alterações que causaram lesões neurológicas. Entendi. E eu posso, por exemplo, durante a vida, sofrer um acidente, um trauma, alguma coisa que essa gagueira venha? Porque, às vezes, eu já ouvi falar, né, que às vezes, depende de quando você leva um trauma muito grande, você enrola a língua, você acaba, né, fazendo, tem algumas coisas. A gagueira é uma delas ou não? A gagueira, ela pode, sim, aparecer na fase adulta e em poucos casos, na menor quantidade de casos, principalmente quando acontece algum AVC, algum acidente vascular encefálico, algum trauma, algum traumatismo craniano, que dá uma lesão neurológica. E nesses casos, quais são os tratamentos, Erika? Existem técnicas que são utilizadas para trabalhar a melhora na fluência da pessoa. Então, tratamento com fono. Com fono. Com fono. Muito bem. Daqui a pouco a gente bate mais um papo, tá? Então, quer dizer, tem como ajudar, não, a gente não fala em cura, mas a gente fala em melhora, que já é uma grande coisa, né, gente? E olha, eu quero te falar do MRV agora. Olha essa só, gente, apartamento com ampla área de lazer, com mega desconto de até 42 mil. É, você tá duvidando? Então, você precisa conhecer o Parque Rio Sela, ali no Jardim Planalto, perto do Shopping Cidade Norte, aqui em Rio Preto. São ótimos apartamentos de dois dormitórios, em um lindo condomínio fechado, com salão de festas, churrasqueira, espaço gourmet, quadra gramada, área fitness, playground para as crianças, sem contar com a segurança da guarita 24 horas. Isso tudo pode ser seu, fácil, fácil. Com a renda, escuta só, de um salário mínimo e meio, já dá para você comprar. E com os subsídios, você ter um desconto de até 42 mil reais. Gente, é até 42 mil reais a menos para você pagar. Então, você não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. Corre agora para um dos plantões da MRV, mais pertinho da sua casa, ou ligue no 4004-9000. Se quiser acessar, mrv.com.br. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. E hoje, a gente ainda vai falar sobre o bullying. Eu não estou gaga. Só me confundi. Já volto. Já estou de volta nessa segundona gostosa e a gente está falando sobre a gagueira. E os meninos que conversaram comigo aqui no primeiro bloco disseram que sofreram muito preconceito também, principalmente na época que eram adolescentes. E isso dá gancho para o nosso próximo assunto, que é o bullying. Muita gente fala de bullying, mas você sabe que o termo refere-se direitinho a agressões frequentes, morais ou até mesmo físicas, com a intenção de deixar a vítima triste, magoada e muito mais. O negócio é sério. E a nossa equipe foi conversar com algumas crianças do sexto ano sobre isso. Vamos ver o que elas falaram. Nós pedimos para os alunos do sexto ano da Escola Municipal de Rio Preto, Eduardo Jorge, escreverem no quadro algumas palavras do que representa o bullying para elas. E quando a gente vê palavras como violência, humilhação, depressão e suicídio, podemos perceber que o bullying está muito longe de ser uma brincadeira. O que é bullying para você? Para mim é uma agressão contínua, que os agressores fazem todos os dias. Você já sofreu bullying? Muitas vezes. É ruim sofrer bullying por causa que você se sente meio afastado das pessoas e isso não é muito bom. Ah, já sofri bullying com várias pessoas, quase todos os dias. É, dá você ficar magoado, você ficar meio isolado, assim, meio afastado dos outros. Já sofri sim, foi muito triste, me senti muito desvalorizada e muito, tipo, sozinha. Algumas vítimas do bullying têm vergonha e medo de pedir ajuda para algum adulto. Isso deixa ainda mais difícil a identificação dessa violência moral. Normalmente, na escola, a gente depende muito do professor. Então, muitas vezes o professor, o inspetor, que traz para a gente algumas situações ou alguns alunos. Essa escola promove várias iniciativas para aumentar a discussão sobre o bullying com os alunos. É um trabalho contínuo, não tem fim. A gente tem que estar sempre trabalhando, porque a orientação não tem como a gente parar. A gente achou um filme que ele sofria muito bullying, que um menino sofria muito bullying, e ele começou a ter depressão e morreu, ele se matou. Aí eu vi que eu poderia causar isso nas pessoas, que eu poderia matar uma pessoa só pelo que eu falava. Mariana já esteve do lado dos agressores, mas depois de entender sobre o assunto, nunca mais fez isso com ninguém. Eu batia nas pessoas e ficava xingando elas. Por que você fazia isso? Por causa que, se eu não fizesse, talvez elas poderiam fazer algum dia comigo. A diretora conversou comigo, eu não entendi o que eu estava fazendo, o que era errado e que eu não deveria continuar fazendo. Quando o aluno faz alguma coisa errada ou tem algum problema, eles mandam para a direção. E aí a gente consegue, mensurando, quais são os tipos de conflitos que estão acontecendo quando eles chegam até lá. E também pelo relato dos professores e, é claro, na conversa com os alunos, porque a gente procura ter um feedback. O que uma pessoa deve fazer quando ela está passando por bullying? Ignorar aquela pessoa. Porque ela vai se sentir sem graça e vai parar. Eu acho que elas têm que contar para algum responsável. Não é bom receber bullying, nem muito menos fazer. Os agressores, eles fazem bullying porque eles sofrem bullying. E porque tem algum motivo até para a tristeza deles. Eles acham que ele tem que se contar na pessoa. Que eles parem de fazer isso, que isso é muito triste. Que às vezes pode acontecer até a morte da outra pessoa que está sofrendo. Ah, para a pessoa se colocar no lugar das pessoas, a gente falar se a pessoa é isso, tem que ver o defeito dela, antes de falar o defeito dos outros. Eu me afastei deles e comecei a fazer outro amigo, que não ficava me zoando. Bullying não! Muito bem, bullying não. Hoje é o dia de combate ao bullying. E na minha época, como eu costumo dizer, era atiração de sarro, era zoeira, né? Mas as coisas não são bem assim. Será que era zoeira ou será que ninguém enxergava o problema que já era um bullying, né? Mas não era tratado assim. Vamos conversar com a Anitta Lofrano, que é minha amiga psicóloga. Tudo bom, Anitta? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, boa tarde. Por que que na minha época, como eu falo, era zoeira, era atiração de sarro e hoje é dada essa importância para o bullying, né? E foi visto que realmente prejudica as crianças no desenvolvimento delas. Porque acentuou-se o grau de incidência do bullying e aumentou o número de pessoas que sofrem com isso. As agressões estão mais fortes? Estão mais fortes, além do que se prestou atenção nisso, né? Porque mexe muito com a autoestima, mexe muito com a capacidade da pessoa de reagir e de quem ela é. Como que um pai, uma mãe, uma professora consegue perceber que uma criança está sofrendo bullying e está atrapalhando a vidinha dela? Alteração de comportamento. Elas têm, geralmente, alteração de comportamento, comportamento que estava vindo num nível X, ele passa a ter uma alteração piora, além de alteração no rendimento escolar, isolamento, comportamento agressivo também, a reprodução do comportamento agressivo também acontece. Olha só! E essa excelente reportagem, porque nos chama muita atenção de como é que as crianças veem isso. Exatamente. Sendo que o bullying pode acontecer em qualquer idade, né? E ele tem, são vários tipos, físicos, psicológicos, morais, e ele tem um nível tanto individual do sofrimento que a pessoa apresenta, quanto nível social, ou seja, ele está disseminado. Ele não é mais um caso isolado de uma pessoa que faz e outra que sofre. E a reprodução é muito intensa e a gente tem que ver as causas, tanto de uma criança, como é que está acontecendo, ou de uma pessoa, né? Porque, geralmente, quem pratica o bullying, ele está reproduzindo, ou, no caso, às vezes, de adulto, geralmente, é uma pessoa que se sente inferiorizado. Então, ela vai fazer aquilo com o outro para deixar o outro menor também. Olha só! Cresce com a diminuição do outro. É, porque quando a gente fala em bullying, eu lembro mais de crianças, assim, como a gente mostrou aí, né? Que nessa idade é uma idade cruel, né? Eles são cruéis. Se você usa óculos, é porque você usa óculos. Se você é magro, é porque você é magro. Se você é gordo, é porque você é gordo, né? Então, sempre vão achar alguma coisa para falar do outro. Agora, um bullying na idade adulta, Anitta, isso... Cyberbullying. Cyberbullying. Tá, agora você falou tudo, então. Muito incidente. Nós estamos vivendo uma época em que isso está disseminado, está atingindo um grau de patologia social. Isso é grave. Porque você fica escondido, né? Certo. A sua identidade fica escondida na... Só que não está tão escondida assim, né? Já estão tendo jeito de rastrear. É, vamos falar daqui a pouco como é que quem sofre o bullying deve reagir. Sim. Porque isso que você falou, às vezes a pessoa já se sente mal e piora mais ainda. Como que a gente tem que lidar com isso? Já volto, tá bom, querida? Quero falar com você aí de casa se você já arrumou a sua televisão para a nova era. É a era digital. Você sabia, né? Que falta muito pouquinho para todo o estado de São Paulo ter sinal de TV 100% digital. Olha que legal, hein? Agora, o seguinte. Muitas cidades já desligaram o sinal. Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. Dia 28 de novembro vai ser a nossa vez. E eu quero saber se você já preparou a sua TV. Então presta atenção. Se a sua TV for a grandona de tubo, você precisa instalar um conversor e uma antena para a TV digital. Se ela for assim de tela plana, você tem que verificar se ela tem um conversor embutido. Se ela tiver, é só você instalar a antena. E olha que legal, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e não sabem disso. Então, você já foi ver se a sua família é uma delas? Para descobrir é fácil. Ligue gratuitamente para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora para buscar. Então não perca tempo, faça isso agora mesmo, porque a data limite, hein? 28 de novembro. O sinal analógico vai acabar. E se liga aí, sinal de TV tem que ser digital. Para saber mais, ligue grátis. 147 ou acesse sejadigital.com.br. E lembre-se, a partir de 28 de novembro, só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Seja digital, você também. Vamos para o break e eu já volto já. Hoje é segunda-feira, força na peruca. Acorda aí que a semana toda está aí pela frente para a gente realizar tudo o que a gente quer, né? E a gente começa o programa aqui hoje falando sobre gagueira. A gente já conversou o que é a gagueira, já conversamos com os meus amigos aqui que sofrem com a gagueira desde que são pequenos, né? E agora eles toparam fazer uma brincadeira comigo. Você topa, Tiago? Topa, Michelle? Topa, vamos lá. A brincadeira do trava-língua. Gente, eu vou começar. Depois é a vez de vocês, tá? Vamos lá. Devagar não vale, tem que ser rápido. No ninho de mafagafos, a sétima mafagafinhos. Quando o mafagafo... Quando o mafagafo... Ixi, de novo. Um, dois, três e já. No ninho de mafagafos, a sétima mafagafinhos. Quando a mafagafo agafa, agafa os sétima mafagafinhos. Tiago, sua vez. Pera aí, eu vou contar até três. Tem que ser rápido, Tiago. Um, dois, três e... Vai. No ninho de mafagafos, a sétima mafagafinhos. Quando o mafagafo... O que? O que? O que? O que? O que? Não foi bom. Meu Deus. Tá bom, vai. Valeu, eu te dou um desconto. Agora é a vez da Michelle, depois do 3, 2, 1. Michelle, é rápido, hein? Vamos lá. Um, dois, três e já. No ninho de mafagafos, a sétima mafagafinhos. Quando a mafagafa, gafa os sétima mafagafinhos. Gente, é só uma brincadeira, viu? É uma brincadeira. Eu falava, a Mira tá fazendo bullying com os dois. Não tão não, porque eles aceitaram a brincadeira. Vamos, mais um. Tem mais um? Qual que é o outro? Ai, não. Esse eu sou préssima. Essa eu sou préssima. Vai lá, Mira. Um, dois, três e... Hã? Trazei? O que é isso? Tá errado. Trazei? É no verbo... Ah, é um ditado antigo. Eles puseram lá no... Só pra complicar. Trazei três pratos de trigo para três trigos e tristes de comer. Ah, isso é fácil. Isso é mais fácil. Isso é fácil. Tiago, um, dois, três e já. Trazei três pratos de trigo para três trigos e tristes de comer. Aê! Foi bem! Foi bem! Ele começou o fim. Você, Mira, um, dois, três e já. Trazei três pratos de trigo para três tigues e tristes de comer. Epa! Foi boa também. Foi boa. Gostei. Ah, vai. Vocês estão me enganando. Vai. Vocês estão me enganando. Já vou até aí. Ai, Erika, brincadeiras à parte aqui. Me conta uma coisa. Quais são os tratamentos para a gagueira? Quando que a mamãe e o papai tem que levar a criança já? Ou depois de adulto ainda tem tempo? O ideal é levar a criança, procurar um tratamento especializado. Já cansei. Depois que apareceu a gagueira, a gente esperar em torno de seis meses, porque ela pode ser aquela gagueira do desenvolvimento na infância, né? Depois desses seis meses, o ideal é procurar um especialista, né? Um fonaudiólogo especialista para tratar a gagueira. Tá. A gente consegue tratar muito melhor uma criança pequena do que um adulto. Tem como tratar um adulto? Sim. Mas é um trabalho muito diferenciado, né? Entendi. É melhor do quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. Tá bom, amor. Obrigada por ter me ouvido, viu? Obrigada. Sucesso para você. E vocês dois aqui, agora tem que passar o canalzinho de vocês, né? Para aumentar o número de seguidores, é isso? Ah, é. Fala, Tiago. Eu tenho um canal no Facebook, né? O Titi Degaspre. É Titi ou você gaguejou no Ti? Não, é Titi. Duas vezes. Titi Degaspre, obrigado. Titi Degaspre. Eu, sabe, eu cozinho, né? Eu sou gastrônomo, sou formador em gastronomia. Eu cozinho, né? Ensino as receitas, né? Também dou aula, né? Vou te seguir. Tá? Queria mandar um beijo para os meus seguidores e para as minhas alunas. Tudo bem, tá mandado. Ela de Olímpia. Isso aí. Um beijo. E você também, né, Mi? Eu também. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, você também pela oportunidade. Obrigada. Eu gravei um CD o ano passado, meu primeiro CD. Tem duas canções aqui. São minhas canções, minhas composições. Eu tenho canal no YouTube, Michele Antonini. Você que não me conhece ainda, me segue lá, se inscreve no canal, nas redes sociais também. E tenho certeza que as canções do meu CD vão abençoar muito a sua vida. Amém. Esse é meu, né? Esse é o seu. E aí, obrigada. Vou guardar com carinho aqui, viu? Muito obrigada. E obrigada por vocês terem vindo, topado, falar da brincadeira aí. Tá bom comigo? Valeu. Sucesso para a vida de vocês, tá? Obrigada. Deixa eu encerrar meu assunto ali agora com a Anitta, que a gente está falando a respeito do bullying, né? E ela disse que existe o bullying também na fase adulta. Pois é, o cyberbullying e muito mais, né? Agora, como que uma pessoa que está sofrendo o bullying, Anitta, tem que reagir a isso? Né? Porque eu lembro, assim, da... A gente vai ficando perto de gago, vai ficando gago. É que nem quando fica perto de gente que tem sotaque, começa a falar sotaque da pessoa. Tô gaga hoje. Eu lembro na escola, Anitta, que a gente punha a calça... Eles... Um, dois, três. As pessoas falavam pra eu colocar a calça de moletom por baixo da calça da escola, porque eu tinha a perna muito fina. Então, eles falavam, olha lá a perna dela, é a perna da Olivia Palito. Aí, eu tinha que encher minha calça. E eu nunca mais esqueci disso, tá vendo? Não esquece. Gravou na minha cabeça, né? Eu não tenho trauma com a minha perna, adoro a minha perna. Mas a gente não esquece. Como que faz pra uma criança reagir a isso, ou um adulto? É, trabalhando bastante com a autoestima da criança, né? Mostrando que aquela diferença, porque o bullying, ele pega as diferenças, né? Aquilo que... Percebe-se aquilo que mais a pessoa tem medo. Então, pra que ela perceba que aquilo pode ser uma vantagem pra ela. Aquela diferença pode dar uma qualificação positiva pra ela. E uma coisa que as crianças falaram, que eu acho interessante, é não ligar. Não ligar, fazer... Blindar, ajudar a sua criança a blindar, pra que ela não se afete com isso. Mas é difícil, não é, Anitta? Muito difícil, muito difícil. Porque criança, né, gente? Criança acredita em tudo, né? É. E vários falando a mesma coisa, não deve ser fácil. É. E essa... E ajudar os pais, principalmente, pais e as escolas, né? No nível de educação mesmo. E que os pais também observem se eles não têm esse comportamento para com os outros. Às vezes, nas menores coisas, nas coisas mais corriqueiras, às vezes, eles podem estimular pra que a criança seja crítica dessa forma. Entendi. Né? Do tipo, vou fazer a lição, ah, tá vendo? Você é burra, você não conseguiu fazer essa lição. Ou então, criticar o outro. Você é zaroia porque você usa óculos. Ou criticar outra pessoa. Olha que burro no trânsito. Tá. Né? A criança grava. A criança grava. E aí, ela repete isso. Você acha que a gente pode chegar num caso muito extremo do bullying, chegar a matar, Anitta? Sim. Provocar... Sério? ...distúrbios. Tá. Às vezes, uma pessoa que já tem uma autoestima mais afetada e ela pode chegar a suicídio ou se tornar um grande agressor. Aqueles que pegam aquelas armas e atacam escolas. Tem um... Alguns declaram que sofreram bullying. Certo. Olha só. Então... É sério. É muito sério. Sim. Então, vamos começar a prestar muita atenção nisso porque lá na escola a gente se assustou quando foi conversar com as crianças, viu? Porque todas elas sabiam o que era e todas elas tinham um sinônimo pro bullying, né? Pra palavra. Sério. E muito cuidado com as brincadeiras que aparentemente são inocentes. Porque muitas vezes elas afetam, né? Você tava falando de você na Univerpalito e pelo meu nome eles me chamavam de Anitta Cabrita. Então... A gente não esquece, né, Anitta Cabrita? Não esquece. Hoje eu sou tão feliz de ter as pernas cumpridas, assim, irmã... Aí eu não ligo de ser Anitta Cabrita, não. Deixa eu colocar uma calça de moletom por baixo pra acharem que eu engordei um pouquinho, né? Ai, meu Deus, né? Mas também era coisa de adolescência, daí passou, né? É, no meu caso é da coisa que me lança mesmo. Hoje eu quero tirar e não sai. Mudou. O negócio inverteu. Anitta, obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada. Sucesso pra você. Pra toda a sua vida, pra sua netinha ainda. Obrigada. A saúde pra ela, viu? Obrigada. E, gente, eu fico por aqui. Nosso tempo acabou, mas a semana só tá começando. Amanhã tem muita coisa boa, tá bom? Espero vocês meio-dia e quinze ao vivo. Fica com Deus. Um beijo. Aproveite sua tarde. Tchau. Tchau.